Victoria 3 Divergence ou Victoria 3 Divergence. Hoje, galera, vai ser o primeiro episódio da nova série de Victoria 3 no canal que vai ser utilizando aqui o mod Divergence, né? Que se você conhece um pouco de história, você vai ter percebido que tá um pouco diferente, né? Da vida real no ano de 1836. Olha só o Brasil. Por acaso, o Brasil chamava Amazônia, aí você tinha um Free States of Equinóxia, Estados Livres da Equinóxia. Você tinha Atlântia, chamava Atlântia, Rio de Janeiro e Espírito Santo? Pô, creio que não, né? Lotarinja? Não, né? Não. Nada disso aqui existia. Basicamente, né? Nesse universo, a história começa a divergir lá na Guerra de 100 anos, né? Tanto que acontece aqui a monarquia dupla, a união entre a França e a Inglaterra, pois é. A gente vai jogar com quem? Com a Amazônia, que é a mais próxima do Brasil? Sim e não. Porque, na realidade, eu vou começar aqui com o Free States of Equinóxia, que, basicamente, a diferença aqui pra Amazônia mesmo, né? Que seria o mais próximo aqui do Brasil, mas, na real mesmo, tá mais pros Estados Unidos, é que o Free States of Equinóxia é um estado abolecionista. Ou seja, aqui, a escravidão é banida. Ele é mais livre do que a Amazônia. A Amazônia é como se fosse os Estados Unidos, no período de 1836, e o Free States of Equinóxia seria... Sei lá, não tinha nenhum país do mundo tão livre assim nessa época. Enfim, já vou começar aqui a play. As regras, vai ser o padrão mesmo. Deixa eu ver se não tem nada alterado. Não, vou jogar no Oriomé, né? Porque o jogo sempre buga, né? Vamos começar a gameplay. E, de cara, o que vocês podem perceber aqui com o Free States of Equinóxia, que nome bonito, né? É que a gente tem menos tropas do que a Amazônia, né? A gente só tem 10 tropas, enquanto a Amazônia aqui tem 25. Vai perguntar como que você vai vencer essa guerra civil. Vai rolar, tá? Logo no início aqui do jogo já estoura essa guerra. Basicamente, eu fiz algumas plays de teste aqui com o Free States of Equinóxia, e tem um jeito de você ganhar essa guerra fácil, sem nenhuma potência, acabar interferindo. Primeira coisa, eu vou organizar aqui a economia pra poder salvar, porque é provável de eu ter que voltar pro início da gameplay até dar certo, tá? Tem uma chance de não dar certo, que é a minha relatória. Primeira coisa, taxação no máximo. Uma taxa aqui de consumo em cima de roupa de luxo pra poder ficar positivo. Pesquisa não importa muito o que eu vou fazer aqui no início, porque, de qualquer maneira, vai demorar um pouco. Eu vou fazer aqui um arquivo centrais, né, mobô? Pra poder aumentar a burocracia que vai precisar. Vocês vão ver o porquê. Não vou importar nada, porque a gente vai sair do mercado aqui da Amazônia, na guerra civil, e literalmente só isso. Só isso. Não vou construir nada, deixar quieto por enquanto. Vou falar que a gente é uma democracia, não só uma república, né? Pra Amazônia, é o inverso disso aqui. Vocês podem ver que, no nosso país, os latifundiários vão ter menos de 50% de poder. Os inteligentistas, né? Eu esqueci o nome. Elite intelectual. Mais 50. E os missionários jesuítas, que seria a igreja católica aqui do país, mais 50%. 25% da população vira lealista. E é isso, basicamente, né? Em vez dos missionários serem moralistas, eles vão ser jesuítas. E muda a ideologia deles, fica mais liberal. Assim que eu tirar do pause aqui, a Amazônia vai querer tretar. Ó, dia 2. Aqui que a gente vai decidir, em vez de ficar só independente, né, que a gente não tem tanta coisa assim. Só iria ficar independente mesmo, separado da Amazônia. A gente vai liberar toda a Amazônia. A gente vai ganhar um caso belo pra anexar a Amazônia inteira, de uma vez. Vai começar a guerra. A gente fica com essa bandeira aí, na minha opinião, irada. E, basicamente, agora, a gente espera. Pois é. Posso até mobilizar o exército já. Eu acho que isso aqui não tem problema. Porque, se eu ganhar muito poder aqui, se eu aumentar o número das minhas tropas, na minha experiência aqui, a Amazônia acaba chamando a monarquia dupla, que é a maior potência do mundo. Em resumo, eu vou fazer o L. Se eu contratar general, galera, general, acontece a mesma coisa. Pois é. Então, basicamente, eu vou ter que esperar aqui, chegar num nível alto, quase começando a guerra, se ninguém interferir. Que, normalmente, é o que acontece, se você não faz mais tropa aqui. Aí, é só aguardar a você. Tá? Ninguém que vai interferir, tá? Provavelmente. O que que tá o grande diferencial entre a Amazônia e o nosso país? Na Amazônia, você só tem as tropas normais. Basicamente, pouco conscritos. No Free States of Equinoxia, eu nunca falo esse nome, só tem 10 tropas. Porém, quando você entra em guerra, você pode vir aqui nos conscritos e chamar, literalmente, mais 22 tropas. Se você fizer isso antes da guerra, a monarquia dupla interfere. E você não consegue fazer 22 tropas, você consegue fazer só 10. Você não tem aquele modificador. Você ganha por estar em guerra com a Amazônia. Então, aqui, a gente vai ter uma superioridade numérica e de qualidade do exército. Posso vir aqui também e contratar os mercenários. Os mercenários dos generais. Inicialmente, eu faço uma estratégia aqui mais defensiva até chegar aos conscritos. Depois, é só esperar você. Podem ver que eu fiz antes, ó. E a monarquia dupla acabou entrando do lado da Amazônia. Desse jeito que não tem como vencer, tá? A monarquia dupla tem incrível esses 146 tropas. Então, eu vou ter que voltar no save. É assim que funciona, né? Vou até tentar fazer guerra aqui e, talvez, ganhar. Eu acho improvável. E eu vou ter que fazer isso quando já estiver no momento da guerra, basicamente. Como vocês podem ver, agora vai rolar guerra. De qualquer jeito, não tem como mais ninguém interferir. Posso vir e contratar os generais. Colocar todo mundo pra defesa. Porque ninguém pode mais interferir, não é mesmo? E contratar as tropas. Tá aí a manha, tá? Porque, diferente da Amazônia, nós temos o povo do nosso lado, galera. Eles provavelmente vão começar atacando. Apesar que tá defendendo, é até bom. Eles demoram pra mobilizar. E outra coisa que pode fazer pra poder facilitar aqui a guerra, a gente paga o maior salário possível pros militares. E dá até pra poder colocar aqui um supply, um licorzinho. Tem que importar, porque não produz um país. Um país que não produz porra nenhuma, tá? No meio do mar. E vamos ver se vocês estão conseguindo. Olha lá, já estão perdendo a batalha defensiva pra nós. Olha lá, já estamos aqui até na vantagem no front, porém eu não vou confiar. Vou deixar mais um pouco na defesa. Enquanto eu mobilizo o restante aqui das tropas. Novamente eles atacaram, perderam. Eles vão perder tudo, tá? Vão perder todas as batalhas. Eu acho que dá até pra atacar, talvez. Mesmo a gente estando aqui com números inferiores, a qualidade do exército é melhor. Porque nós temos o povo do nosso lado. Vamos ver se tá dando certo lá. Já tá dando certo pra atacar, galera. É isso aí, ó. Easy. Easy jogar com o Free State. A gente já tá avançando em cima do território deles. Questão de pouquíssimo tempo até a gente já vencer a guerra. Posso até começar aqui e aproveitar nossos cofres. Que estão cheios. E eu sei que na Amazônia falta ferro, tá? Preciso levar ferro. Eu já vou fazer aqui na Capadócia. Capadócia, na real, né? É Capadócia, eu acredito. Não, olha a facilidade que você vence essa guerra civil. É que eu quis festar com esse país, senão eu pensaria que a Amazônia seria a play mais simples, né? De fazer, mas não. Essa play aqui, ó. Vencemos a guerra basicamente já. Acabou. Simples assim, tá? Eu posso voltar aqui o exército pra valores normais, pra ficar positivo. Já vamos capitular. O próximo mês acabou, galera. Vencemos a guerra civil. A liberação da Amazônia. A gente consegue liberar eles facilmente. E agora a gente ganha esses modificadores aqui, ó. A gente vai punir os latifundiássos por 5 anos. Ganha autoridade. Eles perdem influência, né? 40% aqui, a gente ganha legitimidade. Olha que maravilha que acontece. Pode até ler aqui, ó. O único problema, né, que ocorre, é a gente ter essa cor roxa tirada, né? Vou dar o zoom e tirar. É, virou verde. Pois é. E o outro problema que também tem, é que a gente não tem aqui os estados incorporados. Só tem o Capadócia e a Varona. De extrema necessidade você incorporar todo mundo aqui, tá? Pra gastar cerca aí de 2 anos pra incorporar. Senão você não vai conseguir cobrar imposto aqui basicamente. A capital eu vou deixar aqui na Capadócia, em São Jorge. No Maranhão, São Luís, né? Aqui não existe São Luís, nem o Maranhão. E uma coisa que eu posso fazer que é bem interessante, né? Seria catar o Pará da Colômbia aqui do universo, tá? Olha assim, um evento, cara. Cadê o Parázão? Enquanto os caras estavam de vacilação, eu falo aí, pum! Pará aqui também eu vou incorporar, tá? É meu, meu. Infelizmente, né, no restante que dá as decisões, pelo que eu vi aqui, pra poder integrar os outros países é bem complicado, tá? Porque você precisa de uma relação de mais de 80, uma Atlântia, e você já começa com menos 23. Então é sem chance, tá? O que eu recomendo aqui basicamente é se declara rivalidade contra a Lotarinja. Melhor opinião aqui com os Incas, que é interessante. E opinião aqui com a Monarquia dupla ou com a Borgonha, né? O que tiver aqui interesse na região. Daqui a pouco eles já declaram, tá? Eu vou declarar interesse mesmo aqui em Granada. Vou poder futuramente declarar guerras. Agora a gente vai ficar extremamente negativo, tá? Menos 11 mil. Ah, e a Espanha ganhou um clã aqui no Pará, tá? Então eles podem declarar guerra em você. Mas sinceramente, no início do jogo, invasão naval é praticamente impossível fazer com esse navio ferrado. Então não é nem muito perigoso não, tá? Outra coisa que acontece é que quando você joga com a Amazônia original, né? Sem ser que ia vencer na Guerra Civil, você paga 4 mil por mês pra Monarquia dupla, né? E é porque você ficou independente. Eu não vou pagar pau no rabo dele. Eles podem declarar guerra em mim, tá? Futuramente. Mas vem, tenta fazer invasão naval aqui. A gente tem nem pouca tropa não, viu, galera? Se você vier aqui, eu vou até colocar o restante dos conscritos. Olha a quantidade de tropa que a gente consegue colocar. 47. 47 mais 18. A gente tem basicamente 65 tropas. De início de jogo, é isso que tanca fácil, tá? A parte financeira, o único jeito aqui de tentar resolver é cobrar mais imposto, tá? Não tem outro jeito até a gente incorporar ali os estados. Fica negativo mesmo, infelizmente. Vou até cobrar, até pagar salários piores aqui. Poderia pausar as construções, mas não compensa. A diferença é só 2 mil. Isso que vai fazer uma diferença considerável na nossa economia, né? Até construindo o setor de construção, que não seria interessante pra enquanto, né? Plantação de banana. Pô. As coisas que a gente tava fazendo, cara. É esperar incorporar, galera, basicamente, né? Vou aproveitar também essa autoridade grande e vou fazer alguns decretos aqui nos estados mais populosos, né? Que é o Côté du Sucre, o Boas, o Capadoce e a Antártica Francesa. Pra melhorar a alfabetização. Na de contas, a gente quer melhorar a base disso, né? Ah, só tá menos mil agora. Olha que maravilha. Uma outra coisa que eu esqueci de fazer aqui, mas que vai demorar muito, é começar a colonização aqui do interior da Amazônia, que nesse modo começa a não colonizar. Naturalmente, dá pra melhorar esse tempo aqui, né? Porque, enquanto, digamos que tá um pouquinho lento, né? Deixa eu ver se dá pra melhorar a relação já com a monarquia dupla e com a Amborgonha. Tem que tentar melhorar a relação aqui pra evitar uma possível invasão. Com a Escandinávia também é uma boa. Com a Espanha não, porque a Espanha é basicamente meio inimigo, tá? Granada ficou independente. O sumo de tropas aqui talvez diminua, tá? Que seria extremamente interessante, né? Porque eu poderia tentar nexar eles. Inclusive, tem aqui essa região da Guiana. Normalmente tem ouro, né? Às vezes quando esse país Granada, ele quebra, né? Ele divide em vários países, então... Eita! Aconteceu a melhor coisa que poderia acontecer, galera. Basicamente, a lotarinha foi de vácuo. Pois é. Sempre acontece isso, dela quebrar, né? Nem sempre. Talvez ela consiga manter, às vezes. O que que eu vou fazer aqui? Nossa, a Espanha tá contra a lotarinha na guerra aqui da Atlântia. Basicamente, o que que eu vou fazer? Eu vou apoiar aqui os mais fracos, né? Posso até oferecer suporte pra alguma coisa. Inclusive, ó, anexar um estado. Estado aqui, ó. Sermoso Ordon. É aqui o Paraná, basicamente. Vão querer isso. Aconteceu outro país, o Mangu Urujupi. Eu também vou querer alguma coisa, tá? Vargos. Onde está o estado? Não. O estado que eu já vou anexar, meu amigo. Eu queria outro estado, tá ligado? Tem a Odônia aqui também, não tem? Cadê a Odônia? Odônia... Tá, por que que eu não tô conseguindo apoiar a Odônia? Plomacia, tá. Eu não consigo, cara. Eu não consigo interagir. Ah, tá. É porque não tá aqui na minha região de interesse, cara. Vou ter que tirar aqui rápido e ver se eu consigo interferir. Agora que a dupla juntou junto com a Espanha. Meu Deus. A galera tá querendo a morte dos caras, né? Eu não vou precisar nem chamar o exército de conscritos, tá? Porque eles estão muito fracos. Eu já consegui declarar o interesse aqui. Provavelmente eu já consigo interferir. Por que que eu não consigo? Era pra eu conseguir, mas enfim. Não faz sentido. Deixa eu ver se eu consigo pedir alguma outra coisa aqui, cara. Queria conquistar outro estado, meu amigo. Aê, ó. Basicamente aqui o resto do país deles vai sobrar só essa região aqui, ó. Eu vou querer também. Deixa eu ver se aí eu vou receber. Vou receber. Eu vou conseguir conquistar dois territórios deles aqui. Extremamente interessante, não é mesmo? Ah não, olha isso. A gente já conquista basicamente o território inteiro dos caras. Porque os caras tem guerra ali com a Odônia. Focou só a tropa ali. Meu Deus. Já acabou a guerra, galera. Já acabou a guerra. Os caras já não vão conseguir mexer as tropas a mais. Porque a gente conquistou o território inteiro. Easy, né? Já estamos positivos aqui também. Interessante. Vamos diminuir o imposto. Vamos voltar a pagar os salários normais. E vamos fazer construção com ferro. Vai faltar ferro, evidentemente. Ai, que delícia, né? Vou tomar mais ferro, galera. Vamos tomar mais ferro aqui, ó. Ferro é um meta, pô. Mas na guerra a gente já ganha mais dois estados, né? A anexação aqui do Brasil vai acelerar um pouco, né? Uma coisa que eu esqueci... Eita, acabou só uma das guerras. Então eu já tenho que voltar com o exército aqui rápido, tá? Eles vão chegar com as tropas. Aí vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Tá menos seis aqui. A gente consegue avançar? Não. Ok. Porém, ele tá vencendo a guerra. De qualquer maneira, vamos chamar os conscritos, pô. Todo mundo vai morrer. Olha que maravilha, cara. Os caras ainda entrou em guerra civil aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu consigo pedir alguma coisa, né? Brigação. Não. É muito pouco pra mim, né? Eu queria anexar aqui os caras mesmo. Normalmente eu vou declarar a guerra, tá? Evidentemente, né? Não preciso nem falar. E aqui eu tenho que entrar no modo de defesa. Até minhas tropas chegarem. Então eu tô mais ou menos que fodido. É legal que como eles avançam aqui pra cima de mim... Aí eles tomam no rabo aqui pra Odônia. É. Terminamos a nossa pesquisa, né? De negócio de burocracia. Vamos pegar ferramentas mecânicas. Olha, cara. Não vou nem precisar fazer nada, na real, viu? Não vou vencer a guerra. Porque a Odônia que tem que vencer com essa palhaçada antes, né? Tá, a Odônia... Meu Deus do céu. Guerra acabou, galera. Porque a Odônia anexou os caras. É, pois é. Eu ganhei infâmia ali à toa. Inclusive a nossa infâmia é enorme, tá? Porque a gente anexou a Amazônia. Tá 49. A infâmia é você ter leis progressistas, pô. E uma coisa que eu esqueci de mostrar são as leis aqui do país, né? Inclusive não passei nenhuma. Olha o vacilo. Basicamente a gente é uma república presidencialista com sufrágio censitário nessa época já. Exclusão cultural, tá? Podendo aprovar multiculturalismo porque a gente, do nada, quando vira esse país você descobre a pesquisa de direitos humanos. Liberdade, consciência, que não é um estado com total separação. Milícia nacional, que eu não acho ruim, tá? Eu tô achando bem apelão até no início do jogo aqui. Intervencionismo, mercantilismo, taxação per capita. Aqui é uma coisa interessante, a gente já tem uma reforma agrária muito boa. E aqui os fazendeiros são donos da terra, né? Já é melhor de todas. Colonização de fronteira, não tem polícia. Escola religiosa, posso fazer até um sistema aqui de saúde, de hospital de caridade. Já vou até começar. Tem o direito de protesto. Sem direitos trabalhistas, porém a gente pode fazer aqui se quiser. Não no início do jogo, né? Pode também, por exemplo, fazer escola compulsória. Vai ajudar muito a alfabetização. Escravidão banida, sem controle migratório e mulheres com propriedades. Ou seja, a gente é muito progressista por um período. E o nosso governo tá uma aprovação, assim, colossal. Vou até querer uma aprovação um pouco menor. Acho que tá mais fácil passar as leis, tá? E o dono aqui, cara, já vai entrar no meu radar, tá? Declarar rivalidade contra eles, porque eu vou atacar eles, né? Acho que é óbvio, evidente. Aqui, esses países, eu poderia já começar a melhorar a relação. Só que vai demorar muito. Eu prefiro uma guerra com a Espanha, que não é tão difícil vencer, pelo que pareça. Porque pra integrar aqui vai ser mais complicado. Ah, e esse país aqui, o Maguajurupe. Manguurujupi. Ele anexa a região dos Guaranis, né? Então ele já coloniza aqui automaticamente. Se eu atacar eles, eu pego é tudo. Pego tudo, meu irmão. Guloso. Aí os estados já foram incorporados. Por isso que tá com a economia tão boa já. Excepcional. O país aqui vai virar uma potência, galera. É easy, easy, easy demais. Vou até tirar aqui esses impostos de consumo. Eu provavelmente alterou o que tá mais louco. Vai ser tabaco e bebida. Eu vou cobrar imposto. Vou poder cobrar imposto aqui alto. Compensa de início de jogo, né? Vou cobrar o mais alto de todos, que aumenta muito o número de radical, tá? Eu não tô afim. Mas eu vou poder expandir aqui a parte das construções. Uma coisa muito importante de fazer aqui, é uma pesquisa. Assim que terminar aqui ferramenta mecânica, já fazer de um motor atmosférico pra poder fazer ferrovia. Porque a gente tem uma falta de infraestrutura absurda aqui em algumas regiões, né? No caso, um monte do diamante. Ele tem um de infraestrutura, né? Vou até ter que usar aqui manutenção de estrada. Vai pra dois, não compensa. Alguns estados aqui até consigo resolver o problema de infraestrutura. Outros não, né? Acho que esse aqui talvez eu consiga. Tá 25. Eu quero olhar aqui nas minhas decisões. Eu tenho a decisão de anexar o Mangujurupe aqui. Posso liberar a Afro-América, né? Porque a gente é um país de escravos, basicamente, que se rebelaram. Seria interessante. Olha o tanto de claim que a gente ganha, né? Só que se fosse pan-nacionalismo, se não me engano, demora um pouco, tá? Vou olhar aqui em sociedade. Pan-nacionalismo, não, tá? Não é 14 anos, né? Não dá por enquanto, não. Expedição pro Rio Congo, tá? Não tem mais nada, né? É só integrar aqui a Atlântia e o Novelas Asso. Esse aqui indígena não dá pra integrar. Então, eu já vou até parar de melhorar a opinião. Porque vai virar um alvo meu. Esse Novela Osso, menos 4 de opinião. Ele vai vencer a Guerra Civil. Esse aqui dá até pra chegar, tá? E anexar pro meio diplomático. Atlântia que não dá, né? Acho que apesar que tá com a atitude cooperativa, eu posso tentar, né? Evitar a guerra, mas... Também vou declarar a rivalidade aqui na Beórnia, que é a Argentina inglesa. Pelo amor de Deus, né? Ninguém merece argentino e inglês juntos. Posso formar um governo aqui da Inteligentizia com os agricultores. Seria interessante também. E deu errado, passar a lei, tá? Porque eles não apoiam. Poder passar a escola pública, melhor que a escola religiosa. Já tira o poder dos jesuítas. É uma boa. Vamos expandir nossas construções. E construção é diretamente ligado com a velocidade que você consegue crescer a sua economia aqui no jogo. Pra começar a melhorar a relação aqui com a Espanha, tá? Olha, tá tendo uma secessão aqui da Lutarinja, né? E é nessa região aqui. Seria péssimo, né? Porque eu não consigo ter acesso aqui, né? Eu tenho que provavelmente declarar uma guerra agora. Literalmente, tá? Agora. Agora, 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 agorinha. Basicamente o que eu vou fazer é anexar esse pessoal aqui. Tá. Do Magujuru, bababababá. Tá, os caras erregou instantaneamente. Nem tentaram fazer guerra, então eu já consigo ter acesso aqui. E não vão conseguir separar. Faz o L, meu amigão. Faz o L. Vai fazendo. Vai fazendo o L. Vai fazendo. Faz o L pro país, rapaz. Migração em massa de espanhóis. Espanhóis aqui, no caso, são portugueses, tá? Não tô zoando. Olha lá, eles são lusófonos. Não é português. Pro Goas, aqui pra Minas Gerais. A gente vai receber muito imigrante, porque, né? Pelo amor de Deus, ô paizão foda o nosso, tá? Olha, os caras aqui, a verdade, que elas estão antagonistas com relação a mim. Então, eu acho perda de tempo ser pelo amor. Vai ter que ser pelo ódio, tá? Vai ter que ser na violência a gente anexar todo mundo aqui. Não sei pra ninguém interferir, né? Apesar que se a Espanha interferir, eu não tenho medo, não. Ainda mais que a Espanha costuma quebrar, né? Depois que ela perde as colônias aqui na América. América, né? Vamos falar direito, pô. Olha que coisa interessante também, né? A Beórnia vai entrar em guerra com os Incas. Só que não tem lotarinja pra te proteger, né, amiguinho? Se fodeu. Se fodeu. Pois é. Sabia? Fixamos ali o território que tava pagando de lotário da lotarinja. A gente faz agora a fronteira direta aqui com a Ondônia, né? Basicamente, herdou aqui a lotarinja, né? Ditadura hereditária, cultura lotarin. Outras palavras que é a lotarinja, né, cara? O novelo Alsos aqui, ele não tanca a gente, tá? Facilmente não tanca. Poderia já simular aqui um ataque. Inclusive, fábrica de artilharia, não. Vou começar já a modernizar aqui a economia, que por enquanto já não tá usando nada. Muito interessante. Vamos ver o que que tá em falta aqui no nosso país. Tudo, basicamente. Móvel e papel, acho que vai ser o mais útil da gente fazer. Principalmente papel, né? Vamos ver o lugar que tem mais infraestrutura e tem mão de obra lá no sul mesmo, viu? Vou fazer aqui cinco fábricas de papel lá. Urgentemente, tá? O custo de manter o estado aqui depende do papel. E vamos lá com a cara aqui do estadinho aqui, né? Há um potencial grande, tá? De alguém interferir. Porque é uma região muito fraca. Ele pode prometer alguma coisa aqui pra uma potência, mas o máximo pra... Pô, Espanha, cara. Espanha tem 40 tropas. Não, não. Caguei no dano pra você, amiguinho. Inclusive, eu vou te anexar inteiro. Só pela zoeira. Porque você quis peitar, né? Se você não arregou. Se você tivesse arregado, poderia deixar você viver. Mas não arregou, né? Vai ter que morrer, infelizmente. Nossa senhora! A monarquia dupla aqui quebrou, cara. Meu Deus. Foda-se, né? Foda-se. Pra isso. Aqui a gente vai avessar a guerra facilmente, né? Pros números mesmo, de tropas. E eu não vou de cara integrar esse estado, porque eu acho que elas podem querer sair, né? Aí eu acabo que gasto burocracia à toa durante um período aí. Na real mesmo. O máximo pra acontecer é eu gasto aqui burocracia durante um tempo, né? Mas não é um ponto, né? Igual, tipo, Europa de Versailles 4. Então, eu acho que eu posso integrar assim logo de cara. O guerra vai acabar? O cara aqui não tancou o Amazonil, não. E assim, pô, já estamos quase virando um Brasil mesmo, né? Só falta o Sul ali e a Atlântia. Atlântia, que seria o estado aqui mais populoso, tá? Do nosso país. Deixa eu ver se gasto 24 meses. 24 meses. O Maduroso do Sul aqui, desse universo, eu não vou integrar. Ele gasta incríveis 5 anos. O que compensa, por enquanto, é a cultura aqui é totalmente diferente. É Guarani. Conseguimos passar a lei escola pública. Bom que vai ter uma assimilação cultural agora. Mas todo mundo que é aceito no país também, tá? Basicamente, só os indígenas que são discriminados. Mas a maioria da população é aceita. Poderia tentar passar o multiculturalismo aqui. É um pouco difícil, né? Sendo sincero. Então, por enquanto, o que eu vou fazer pra todo mundo me apoiar, basicamente, no país é eu fazer aqui garantia de liberdade. E depois eu junto com o discurso protegido. Assim, ninguém reclama, basicamente, do seu país. É o seu país mais liberal do universo. Agora, como a minha infâmia tá, assim, absurdamente alta, eu vou segurar um pouco a onda, tá? E olha como os incas destruíram, cara, Beorne. Olha o tanto que eles anexaram, cara. Maravilhoso. Eita, vai rolar uma guerra aqui. Escandinávia contra os incas? Meu Deus, você quer colonizar os caras, velho. Eu nunca tinha visto isso, né? Eu não vou entrar aqui no meio, tá? Poderia até ajudar na guerra e tal, mas foda-se. Ah, os caras regou, pô. Agora tem a Escandinávia aqui. Conseguimos garantia de liberdade. Foi até fácil passar essa lei, tá? Vamos já tentar aqui o discurso protegido. Quem não apoia tá fora do governo, então não vai fazer muita diferença. Tô aqui com um problema de autoridade, agora é negativa, né? Vou ter que diminuir, provavelmente, decretos ou algum imposto aqui. Os impostos tão rendendo bastante. Eu não vou colocar taxa-sação máxima, provavelmente tá muito o número de radical, é ruim de início de gameplay. Posso diminuir o salário do exército. Mas dá pouco dinheiro no compinho. Ah, não tô tão negativo assim, na real? Tô sim. Menos 3 mil é muito. Menos 6 mil, é, tá piorando. 7 mil, vai piorar um pouco mais pra eu falar. Não, não piorou. É decretão meio que vai pro saco, né? Ah, não, eu tô confundindo. O governo, a autoridade, não tem nada a ver com o imposto, não. Isso aqui é só radical, né? É a burocracia que tem. Vou ter que aumentar. O governo é da ONU. É só alterar aqui. O nível de burocracia maior, talvez já resolva. Não, não, não resolveu. Realmente, vou precisar melhorar aqui a burocracia um pouco. Fazer mais 3 construções desta hora. Conseguimos agora melhorar nossas minas aqui, principalmente de ouro. Eu não sei se eu tenho carvão no meu país. Eu tenho aqui no sul, então ótimo. Já vou priorizar aqui fazer mina de carvão. Se eu aumentar na produção de ouro, eu consigo aumentar minha cunhagem. Um agradecimento especial aos membros. Viana, Paulo Henrique, Vinícius Augusto, NighthawkBR, Estourando Coisas, Thiago421, Samuel Ramon, Anônimo Chinês, Arthur Cassulli, Ken Sakamoto, T-Plays42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Neo Autoritário, Luquitas, Vitor Alburqueque, Tavi, Matheus Padilha, Palito S2, João Arthur, Senhor Abobrinha, Saru, Pedro Kochinski, Luan Donizete, Hunter7. Muito obrigado por se tornarem membros.